Fala pessoal, tudo certo? Sou André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo aqui da nossa série rumo à platina de Horizon Forbidden West, aqui com a Eloy. Vou mostrar para vocês no mapa onde é que a gente está. Eu voltei um pouquinho antes do primeiro pescoção, porque temos aqui... Vou tentar... Eu acho que me dá um troféu de eu adentrar um acampamento rebelde. E tenho aqui um acampamento rebelde aqui próximo. Eu acho que é uma missão também que eu tenho para adentrar, encontrar o acampamento rebelde ao norte de Ocasia. Então vamos lá. Eu acho que... Eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas eu acho que derrotando alguma coisa assim... Este acampamento, a galera que está lá, eu acho que me libera um troféu. Vamos fazer esse troféuzinho aqui, se for o caso, né? Cuidado nada, o Eloy. Me viram aqui? Já viram? Já não eram? Vamos lá. Eita! Chega de sergueirar. Ela está me atacando! Vai até aquela posição! Já era. Opa! Ok. Atira nela! Agora! Vamos adentrar. Não sei se tem que limpar o local. E deram um jeito de entrar no acampamento. Vamos ver quem está no comando. Vamos ver quem está no comando. Bicho, tem muita gente. atirador de elite. Será que é aquele ali? Atirador de elite. Começa a procurar aqui. Por que vocês estão aí à toa? Vamos procurar? Conta comigo. Acho que vou começar por aqui. Opa! Pegar todo mundo. Tô braba, tô braba, tô braba. Com... Eita! Tem como dar um... Um counter. Tem alguém? Toma aqui. Tá crítico. Eita! Tem alguém atirando flecha, cara. Da onde? De algum lugar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que colocar... O meu arco de precisão. Aonde equipar. Já tá, né? Mas isso aqui é meu. Tem alguém atirando em mim. Eita! Da ali, ó. De onde agora? Não tô vendo. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já era esse aqui. Cara, que bom. Eu não sei se dá pra gente... Ter um ali. Marcar alvo. Ui! Que alívio. Um prisioneiro. O Serum, eu acho. Ok. Indisponível aqui. Tem prisioneiro? Tem prisioneiro? Onde tem mais gente? Marcar aqui. Ah, dá pra marcar alvo, cara. Fica de boa. Já marquei aqui ele. Vamos lá. Eu que tô te vendo. A poçãozinha tá bom. Cadê o resto, cara? Devem estar separados. Ah, tá. Aí. Quem vem? Eita! Tá aqui. Chegou, né? Ui. Pronto. Muito bem. É algo aqui, ó. Penex, filiais, ouçam. Fiquei sabendo que um soldado deste acampamento incitou um filho de Prometeus a entrar em altercação. Recomendo que se lembrem de que nossos aliados são responsáveis por prover as máquinas que montaremos rumo à glória. O próximo tolo que se meter com eles será eviscerado e abandonado no deserto para virar carniça. Não haverá um segundo aviso. Isso será suficiente? Sim, isso deve evitar que o seu povo entre em conflito com o meu. Muito agradecida, Regala. Que nosso pacto leve à vitória. Então a Regala teve ajuda. Esses filhos de Prometeus mostraram a ela como converter máquinas. Eles estavam acumulando flama. E pelo que eu vi, tinha o suficiente para uma explosão bem grande. Um mapa do vão. Com movimentações de entrada e saída de Ocásia. Com ênfase nos pontos fracos do forte. Vão explodir Ocásia. Vai abrir um buraco grande o bastante para passar um exército. Então Regala planeja invadir o solar. Quando tiver um exército grande o bastante pelo menos. Preciso me livrar dessa flama. Beleza, tem que destruir a flama. Eu acho que é com isso. Vai bem para ali. Então bora lá. Ah, o estoque é bem aqui. Então vamos lá. Primeiro acampamento rebelde concluído. Troféu conquistado. Show de bola. Era isso que eu vi atrás. Mais esse troféu. E peguei mais pontos de habilidade aí. Bora vir para cá. Agora aqui. Aumenta a chance de acerto crítico. Melhorou ao máximo o impulso de bravura. Mais um troféu conquistado. Nosso décimo troféu. Duração energizada. E aqui. Duração energizada. Tem um combozão aqui, né? Nossa, vou querer esse combo aqui muito doido. Pronto. Falta pouco, hein? Falta pouco para a gente pegar todas as habilidades aqui desta árvore. Maravilha. E agora... Pega a pedra. E agora sim. A gente pode voltar para a missão principal. Já tivemos aqui dois. Dois. Aqui concluído, ó. Dois acampamentos rebeldes. Um acampamento rebelde aqui, aliás. Dois troféus aqui. Dentro deste acampamento, vamos voltar então para a nossa missão principal. Vamos lá. Show de bola demais. Muito bom. Dez troféus. Só faltam quarenta e nove. Certinho. Para cá. Ele está me aguardando na arena? Tem alguma coisa para cá? Vamos tentar ir, né? É aqui. A arena deve ser por aqui. Ok. É outra parte das ruínas. Transformada em arena de combate. Olha! Olha só eles. Sabem que a batalha se aproxima. Eloy. Teve que mover montanhas para pôr o clã do céu de joelhos. De fato. Kotalou ajudou. Kotalou ajudou. O Tekolte repreendido diante do clã inteiro. Parabéns aos dois. Mas agora o Kurut vai começar. Alguns vieram para competir, outros para testemunhar. Sabem que a regala vem atrás de mim. Vou me esforçar para fazer a minha parte, desde que também faça a sua. Então qual o plano? Kotalou. Só tem duas formas viáveis de atacar a arena. Pela sala do trono por onde passou e pela trilha no lado norte. Botamos barricadas nas duas. Mas se a regala quer atacar o Kurut com máquinas, ela vai ter que atacar pela trilha. Ficará com os defensores lá. Aguente firme. E eu terei meus delegados. Você ficará livre de me servir e receberá recompensa. Faça os preparativos necessários. Quando o Kurut começar, garanta que ele termine. Vamos lá. Vamos acabar logo com isso. Bom. Procure a Deca na barricada do norte com o resto dos defensores. Lute com os dez. Vejo você quando isso acabar. Vamos nos... Tem que passar... Pular de lá, né? Eu creio. Tenho que dar uma volta. O que tinha pra cá? Arrombar estoque. Será que eu posso? Uia! Delegada Tanak. Pegar tudo. Ótimo, ótimo, ótimo. Armadilha explosiva. Armadilha de ácido. Pasta explosiva. Ótimo. Tudo meu. Ok. Mais uma armadura, então. Tem... Vocês tem cerimônias como essa lá no leste. O espírito dos Cenex está presente. Aqui a bancada. Melhoria de traje. Essa delegada aqui, posso? Posso. Vamos ter mais um troféu, será? Melhoria de traje. Não teve. Mas eu melhorei três armaduras, não foi? O que foi? Aqui. Não sei. Vamos lá. Precisa chegar até a outra extremidade. Ó. Vamos lá. Proteger essa entrada a qualquer custo. Essa é a missão que a gente vai ter. Que a gente tem agora, na verdade. A barricada norte. Deixa eu logo ver o que é que eu tenho aqui. A minha... Cara, eu preciso. Isso. Caramba, eu caio lá. Preciso pegar isso aqui. Vamos lá. Pode ser uma pena bacana pra eu... Pena de algum bicho? Ou... Depois eu pego, se eu lembrar. Acabem com elas. E suas forças não serão diferentes das forças da regala. Sim, capelã. Cuidem uns dos outros. Dispensados. Os soldados estão prontos. Eles vão defender o curute de baixo. Mas de cima... Cuidem. Cuidem. Onde acharam? Um dos nossos esquadrões arrancou de uma máquina caída. A honra é toda sua. Regala pode ter seus truques. Mas ela vai ver a nossa força. A luta começou lá. O Kurut já vai começar. Nossa luta pede sangue novo. Líderes novos. Líderes novos. Liberem as caças. Desafiantes. Aproxime-se. Quem for o vencedor vai ser o novo guerreiro, os delegados. Lembrem-se dos dez. Ataquem do céu como eles e conquistem a sua glória. E nós? Alguma coisa vai acontecer, olha. Agora nós com a bazuca. Olha que massa. Morra, 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 morra. Um já foi. Outro ali. Um grandão ali, ok? Fiquem firme! Um dos milagros. 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 Você pode usar as armas nas laterais, você pode usar as armas nas laterais. Morra! Fiquem firmes! A honra é sua, Eloy! Dispara a arma! A honra é sua, Eloy! Não é sua, Eloy! Não é sua, Eloy! Não é sua, Eloy! Não é sua, Eloy! Apenas a frente, faltam muitas máquinas! Fiquem firmes! Troca! Não é sua, Eloy! Uma grande! Eita, ela vem! Tem que recarregar no chão, sei lá! Tem que recarregar no chão, sei lá! Fiquem firmes! Fiquem firmes! Pegar de novo! Como é, Eloy? Dispara o canhão! Fiquem firmes! Tem que pegar outro, né? Ah, tem vários, ó! Usa arma, Eloy! Acabou? Fiquem firmes! Fiquem firmes! Fiquem firmes! Aí sim! Fiquem firmes! Fiquem firmes! Não pode ter acabado ainda! Ali! Eita, agora que vem! Será que é um mamute? O que é aquilo? Não! Eu não sei! Vai na frente! Aguenta firme! Vai! Será que é uma... uma serpente daquelas? Ah! Não! Vixe, o que é que é isso? Morreu, chefe, será? Olha a regala aí. Morreu não. Menos mal. Olha isso, cara. Um cavalo de Troia, na verdade. Eita. E agora? Vamos ter que ir lá salvar o chefe. Né? Pisadia. Serpente. Usa aquela arma! Se eu conseguir atraí-la pra perto, abre fogo! Ei! Isso aí, vem aqui, seu minhocão! Preciso bater esse monstro aí atrás da regala. Vamos lá. Espero que os Snekfi disparem uns tiros com aquela baliza. Eu tenho que... Primeiramente... Tá, vou usar aqui. Ui! Estou em posição! Conserve a coisa! Continua distraindo! Utilizar? Será que tem como fazer? Não tem como montar isso. Sem munição. Vai tirar nela! Cadê? Cadê? Eu vou descarregá-lo! Estou levando a mira! Vamos pegar aqui a fruta! Continua distraindo! Continua distraindo! Vai atirar nela! Toma essa máquina! Recaregou? Ui! Leva a máquina para a luta mais limpa! Tá! Pra onde agora? Prepará-la! 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 Tá muito perto! Não dá pra tirar! Calma aí, calma aí! Prepará-la! Tem que ser aqui atrás! Continua distraindo! Vai atirar nela! Acertou! Acertou! Ui! Prepará-la! Corre pra cá! Corre pra cá! A hora da verdade! A hora da verdade! Aqui tem uma bosta! Agoste aí, Javier! Recarregando! Bora, comadre, acerta essa cobra Tá lembrando a mira Tá muito perto, não dá pra tirar Não dá pra acertar assim, dê uma máquina pra outra balista Acertar aqui um foguinho pra ver se dá Aí, melhor eu acho Calma, calma, calma Acabou Não Eita Caiu Mas que crítico Pronto Mais uma serpente derrotada Com sucesso Vamos atrás da regala lá Onde é que ela foi? Cá Onde é que ela foi? Tudo bem Menos uma Pra onde é? Pra onde é? Achou Chega a tempo Onde é que ela foi? Conseguiu escapar E vai fugir, né? Não vai ser agora que a gente vai enfrentar ela com certeza Ai, sabia A gente vai acertar uma flecha no poupou dela Isso não acabou Eu vou voltar com toda a minha força E todos ao lado do Recaro Irão sangrar Sentido Vocês lutaram bem Provaram seu valor contra inimigos de metal e de carne No meio a todos, delegados Sua primeira ordem é proteger a arena contra o resto dos rebeldes Vão Eu falhei Devia ter matado a regala Mas agora ela vai voltar com mais máquinas Forte como nunca Farei o possível pra ajudar Não, fez o bastante Bem mais que o que nós combinamos Quando eu conheci você Falou da sua real missão Da qual todos dependem Eu não tive certeza se podia acreditar Mas agora sei que posso Então vá Conclua sua tarefa, Eloy O que vai fazer? Trata das feridas O que você quer está ali Vá lá Suas facinhas de hoje Serão lembradas como as dos dez Vamos então Entrar logo nesse lugar Secreto Vamos ver o que é que tem lá embaixo Tô curioso pra saber o que é que tem Aí embaixo Muito bem É outro caldeirão talvez? Não sei Vamos ver Seri Kernel da Gaia Beleza Voltar pra base Entregar pra Gaia As palavras dos dez Estão claras agora Aqui Essa deve ser a visão Que o chefe recalou Uma mensagem ali Deixei pra lá, né? Todas as visões mudaram E essa daqui só Chegou Se tem uma coisa por aqui Acho que não São só essas luzes mesmo O que é que tá chamando, cara? Tô ouvindo a voz Ela é em cima? Fale com o Deca Acho que é a Deca mesmo que tá me chamando Ah Vamos lá As visões de todo o bosque agora estão diferentes E essa acabou de aparecer Foi você que fez isso? As visões se alteraram Essa é a que inspirou o chefe Recaro Mais testemunhos dos antigos? Ouçam as palavras que reunificaram um povo Logo após os eventos da guerra Anne Faraday A arquiteta-chefe dos esforços de reconciliação Falou a uma nação sem esperança Se olharmos para o futuro Pelas lentes do passado recente Surgem nossos medos Guerras travadas contra máquinas Escassez de comida e água Tempestades assolando nossos lares Mas coragem de verdade É enfrentar esses medos com convicção E não cinismo Liderar os esforços de paz Com esses homens e mulheres corajosos Delegados do Novo Sudoeste Fortaleceu minha convicção de que Quando unidos Podemos superar qualquer ameaça Juntem-se a mim A nós Nessa convicção Na luta por uma nação E um mundo sem escassez Ou guerra E um mundo sem escassez E um mundo sem escassez Espero suas ordens, comandante Eu O junto com você Mas Recaro precisa de você Por sua causa, ele tem novos delegados E um grito de paz Que os clãs não ignoram Então Eu vou com você Na sua missão Eu vou dar O que restou da minha vida Foi o que eu decidi Como eu poderia recusar? Zo Tem alguém que quer se juntar a nós Peço que você o encontre No sopé da montanha E o guie pelo resto do caminho Tudo bem, Eloy Vá às montanhas Ao oeste de Sonora Um contato meu Vai te encontrar na subida Encontro vocês quando puder Um contato seu Vai ser interessante Vai ser interessantíssimo O Kulkut O Kulkut Voltar à base Ok galera Mas eu vou voltar à base No próximo episódio Tem dois Vou ver aqui Essas novas missões aqui Offline E Temos que voltar à base Eu posso voltar à base assim? Não Só tem que voltar para a fogueira E da fogueira entrar na base Eu vou fazer isso no próximo episódio Tá? Vou ver se eu concluo Alguma missão secundária aqui Offline Para a gente também ter Conseguir pontos Para concluirmos aqui Falta alguns pontos de habilidade Para a gente concluir Todo Árvore de Guerreira Talvez eu até Possa concluir Tirando dois daqui Tenho mais quatro aqui Mas eu vou fazer isso Com vocês Certinho? Então no próximo vídeo A gente continua E volta lá na base Para a gente continuar A missão principal Aqui Certinho? Por favor Peço para você Se você gostou desse vídeo Espero que tenha gostado Deixa o like Compartilha nas redes sociais Se tiver Deixa o comentário Não se esquece Se inscreve no canal Aciona o sininho Para não perder nenhum vídeo Que a gente postar Na plataforma E a gente se vê no próximo vídeo Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri